Música Eu sou jornalista, sempre cobri assuntos mais sérios sobre economia, tecnologia, indústria e tal e aí eu vim pra cá e fiquei e eu acho que tive uma reação que todos os brasileiros têm é começar a reparar na roupa das pessoas porque todo mundo se veste bem diferente do que o pessoal do Brasil está acostumado e aí eu comecei a me interar no assunto e vi que realmente a indústria aqui de moda é uma indústria séria ela movimenta por ano, pra você ter uma ideia cerca de 21 bilhões de libras Música Aqui nessa rua você pode ver que tem vários grifos italianos Música Temos a Dutty Gabbana Estou apostando nas cores brancas, principalmente renda e depois do casamento da Kate agora se preparem pra ver bastante renda por aí e aí também tem as oncinhas, a estampa de oncinha Música sapatos também, como você pode ver aqui na vitrine e eles estão apostando bastante no couro Música Música O Grupo Gucci é um grupo italiano poderoso eles detêm a grife, são donos também da grife Alexander McQueen que foi que desenhou o vestido da Kate não só o vestido da Kate e da irmã dela e tal Música Aqui é a Dior, que também está investindo nas cores como você pode ver bolsas roxas, vermelhas vestidos rosa-pink Música Música O Jimmy Choo, acho que todo mundo conhece é uma loja de... começou como sapatos agora já tem bolsa, já tem uma linha completa de roupas quem fundou foi um designer da Malazel e ele mesmo diz que ele pagou os estudos dele trabalhando em restaurante e trabalhando como cleaner pra poder pagar a faculdade dele de moda aprender a desenvolver os sapatos, desenhar os sapatos abriu a loja dele em Hackney e aí depois de uns anos ele teve apoio da princesa Diana e agora a Jimmy Choo é uma grife internacional super famosa, todo mundo conhece e também ali a oncinha eles também estão apostando nas oncinhas mas essa oncinha um pouquinho mais discreta é branco com preto mas ainda é oncinha a Chanel ela está investindo também em renda como você pode ver aqui na vitrine um vestido lindo de renda e agora os cortes da Chanel estão um pouco mais modernos desde que Karl Lagerfeld começou a ser o Designership e ele revolucionou um pouco, deu uma modernizada na Chanel mas sempre mantendo o estilo clássico dos terninhos e do tipo de tecido especial bom, como toda mulher não resistia a uma comprinha básica no shoppingzinho aqui na Chanel comprei umas coisinhas para registrar esse momento a Prada é outra marca italiana e eles também estão investindo bastante em cores e listras também é uma outra tendência as listras na renda, ali do outro lado da vitrine tem os vestidos de renda branco bom, a Miu Miu é a irmã mais nova da Prada voltado para um público mais jovem mais adolescente aqui, além das grandes grifes em Nightspeed tem também as com preços mais acessíveis quer dizer, tem para todos os gostos a gente tem a HM que é uma cadeia de loja sueca mas eu gosto daqui dessa loja porque ela é grande tem bastante variedade e não é tão bagunçada quanto de Oxford Circus Burberry é uma grife britânica de luxo secular e ela é caracterizada principalmente pelo Trench Coat que ele foi desenvolvido na época da guerra também para o pessoal, para o exército que eles precisavam de alguma coisa impermeável na verdade Burberry quer dizer impermeável não só o Trench Coat mas também tem vestidos maravilhosos, jaqueta A Harvard Peoples, por incrível que pareça ela foi inaugurada antes da Harrods ela é uma loja de departamento só de marcas de luxo então aqui você encontra todas as grifes que você está procurando estão aqui as melhores marcas e também os preços são bem salgadinhos mas ela tem um ar mais jovial do que da Harrods essa aqui é a Top Shop é da Kate Moss eu gosto bastante dessa loja porque ela está sempre ela é bem atualizada está sempre de acordo com as novas tendências com as coisas que estão na moda e tem coisas assim bem diferentes a preços não tão absurdos a Harrods é uma loja de departamento super tradicional o legal é que numa loja de departamento você tem mais acesso às mercadorias você não fica tão intimidado quanto entrar numa loja de grife aqui tem o segurança e tal aqui também tem o segurança mas as roupas são mais acessíveis e aqui você tem uma grande variedade de todas as grifes e aí você pode escolher, experimentar e ficar à vontade mas é lógico que também tem um padrão se você estiver muito mal arrumado ele não deixa você entrar e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto